Bora, 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 vou pra carro forte Gabriel Alves, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo, espero que você curta nossa página Opa! Esse cara vai ficar rodando Vamos lá, estamos no acompanhamento aí Carro forte roubado Tomado de furto Só bora Deixa eu tirar essa marcação do mapa aqui, porque senão ela vai bugar minha mente Estamos indo no acompanhamento Os caras podem estar de fuzil e eu colado nesse carro aqui Polícia rodoviária está aqui também Ovo então deve ter acontecido por alguma região aí da rodovia Caiu pra nós Só bora Vamos na manha O águia também já está colado aqui, ó Com nós Ó o águia lá, ó Viatura do Baep aqui já encostada Aparentemente, galera, tem dois ou três indivíduos dentro do carro forte, ó Pelo que dá pra ver no mapa Tem algumas bolinhas vermelhas a mais andando junto com o carro forte, então é mais indivíduos Vai bater Nossa Já era sem dois pneus Tá investindo pesado a empresa, hein Tiro de ponto 40 Já está furando aí a roda Rodou, 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 rodou Opa Desceu, desceu, desceu o estilo Desceu, desceu, desceu Já era Aqui vai, todo mundo devagar Tem um correndo, tem um correndo Dois correndo lá na frente Vou pegar a viatura O águia está aí em cima, fugiu, os caras não vão Os policiais, a polícia rodoviária está indo lá Vai, 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 vai Opa, um entrou no mato Vai, 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 vai Não está aqui Aqui, um Vai, desce, desce, desce Passa fogo nele Não, não, passa, passa Deixa vivo não Deixa vivo não Passa fogo nele Já era Vai todo mundo de base O águia está rodando aqui Os caras subiram direto para o monte Chile Joaquim Seja muito bem-vindo Obrigado pelo seu like O Zeca Zuleika também Obrigado pelo like Seja todo mundo muito bem-vindo Vamos lá Ei, caramba Agora fodeu Agora fodeu Puta merda Para, 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 para Devia estar correndo aí para cima Deixa eu ver se eu tenho lanterna Não, vou pegar uma lanterna aqui Cadê, cadê, cadê Aqui Mano, esse cara está em cima de mim Só que para cima Opa Ali É que meu monitor está muito ruim, galera Eu preciso de um monitor melhor Eu não consigo enxergar o O cara E eu vi um movimento ali Mas eu nem sei se é o cara Não sei nem onde eu estou indo mais aqui Só sei que eu estou subindo o barranco Deixa eu tirar a arma da mão Não, do águia Ali Já não sei onde eu estou aqui Já não sei onde eu estou aqui O cara O cara da mãe, bicho Está dando o trabalho do cara O cara O cara está descendo Ele está descendo Vou fazer com o cara Para estar armado Eu estou vendo aqui Pela tela do celular Dá para enxergar bem Só que aqui no meu monitor Galera Está tudo escuro mesmo Eu não enxergo nem o chão Agora, eu estou levando a minha mão Tá? É Tá? Não É É É É É Opa Opa Ai meu Deus do céu Pegou alguma estradinha aqui Matei, tinha uma onça Né velho, matei sem ver ela Matei não Matei, agora eu matei Matei a onça sem ver velho, acabei de ver na live aqui Opa, tem viatura aqui Não vou deixar o barranco É boa Aqui tá foda achar esse bandido Tá no meio do mato aqui galera Tá perseguindo ele Ali Fogo nele Tá subindo o barranco Caramba, as viaturas não estão ajudando velho Eita porra, me fudi agora Ai, 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 ai Ai, ai, ai Meu Deus do céu Galera, não sei nem pra onde eu tô indo aqui mais velho Só que eu não vou desistir desse cara não Vai fugir de mim não Vai correr pra cara Opa Tá aqui, ó Vamos Vamos, fi Abre-se Cadê a roca, hein, velho Eu não vou desistir desse cara não Galera Ele não tá longe Mas é que eu não enxergo velho Vou ter que trocar o horário Vou ter que trocar o horário É, agora eu tô enxergando Agora eu tô enxergando Agora ele se fode Olha lá, já vi ele Já era Parou, 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 parou Se eu tivesse um monitor melhor Eu conseguiria enxergar, mas não Parou, perdeu, perdeu, perdeu Se você se riscar, você tá morto, velho Já morreu seus parceiros tudo Isso aí Isso mesmo aí Olha lá, três indivíduos mortos E um detido Dá uma geral nele Só tinha identificação É, agora eu me fudi, né Onde que deve tá a minha viatura aqui Deixa eu ver Olha onde tá a minha viatura, velho Aqui, ó Pra vocês terem noção Ó, nós subiu isso daqui Descemos Cruzamos aqui Descemos aqui Olha o tanto que esse cara me fez andar Agora você vai correr É algemado Nós vamos conduzir ele pra DP Olha o águia ali, ó Levar ele em alguma rua aí E põe ele de joelho E chamar um transporte Aí isso é melhor Porque senão é só Nós mesmo conduzir ele Até chegar na viatura lá Vamos ver Ixi, tem chão, hein O negócio era Passar a bala nesse cara, né Mas A ocorrência já deu que O indivíduo foi detido, né Então nós não pode passar O tiro nele Pedro Obrigado pelo seu like Pedro Seja muito bem-vindo Galera que puder Dar uma compartilhada na live Compartilha aí pra nós, beleza A galera que puder Deixar o like também Deixa aí que isso incentiva bastante Tamo voltando Depois de uma semana fora Fazendo o curso Tamo voltando aí Ativa Será que a viatura Entra aqui, velho E aí Senão eu vou ter também que ficar Um ano aqui Parado esperando a viatura Vamos ver Ela entra ali Aqui eu já não sei Já agradecendo também, né A todo mundo que Deixou já seu like Já Seguiu a página Lembrando, galera Exclamação notify aí Se você digitar também Aí já aparece aí Que você está Está nos seguindo Caso você só clicou em Caso você tenha que Clicar aí, né Em curtir página Não, só digitar Exclamação notify aí No chat Dá um enter E automaticamente Você já Já passa a seguir a página Agora se quiser dar uma curtida Lá também na página É nóis Lembrando também Que o Face também Dá estrela grátis Mas é raramente É raro Mas pode acontecer aí De ele dar uma estrelinha Grátis pra vocês Aí vocês mandam pra nós Por gentileza aí É o Juarez Deixou o like E já mandou aquele Follow A Rebeca também Rebeca Bernardo Obrigado pra vocês aí Que estão Dando essa força Beleza, galera? Tamo junto Cara, eu vou largar Esse cara Em algum canto Aqui, bicho Tô já pensando em Passar o tiro Nesse cara aqui Já Na moral Na moralzinha Olha onde Nós tá Não vai andar ainda Eu tô tentando Ir pelo caminho Mais rápido Pra gente sair Na cidade Ali, ó Que aí eu coloco Ele de joelho E vou lá Pegar minha VTR Minha QSV Opa É Samuel Souza Deixou o like E o Jeiron Eu acho que é assim Que se pronuncia Rock Também já deixou Aquele follow Obrigado aí Seja muito bem-vindo Espero que curta o conteúdo E aí vamos ver Comprar um monitor novo Aí esse meu aqui Eu deixo de secundário Comprar não, né? Assim Tentar comprar um, né? Monitor Se eu for comprar um monitor Tem que comprar um Simplesinho Mas que tem uma Que eu conseguir enxergar Pelo menos melhor A noite Esse meu Coitadinho Tá cansado, galera Já tem uns Seis, sete anos Já esse monitor Cara, eu vou deixar Ah, não A polícia A viatura não vai vir Agora é descida Não é desse mais rápido Olha, eu tô apertando Pra correr E não corre Mas agora é descida Fih Agora todo mundo corre Opa Aqui eu vou morrer Aqui eu acho Que eu morro Ai, 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 vei Nem fudendo que eu fiz uma cagada dessa Nem fudendo que eu fiz uma cagada dessa Minha VTR deveria estar por aqui, né? Vou dar um TP Vou dar um TP lá É, se guarda aqui ainda Bom, vou ter que Colocar minha farda de novo aqui O ladrão já era O ladrão já era Ele se lascou lá junto comigo Parceirinha Calma Vamo lá Vamo lá O cara ia passar 1% de vocês, tio Vamo lá pro Pras cidades Grande aí, né, galera Dar um TP Pra algum canto aqui Vamo pra cá Não, ali é fechado Vamo dar um TP aqui Vou ficar mais certinho Pra não cair em cima de alguma casa Espera carregar o mapa Beleza Aqui tá safe Cidade zona Então só bora Só bora Vamo aguardar Ocorrências aí Deixa eu colocar meu colete Que eu tô sem Tem um cara Parece embriagado Perto de Plateau Bank Perto do banco Deu o que derro Talvez queriam só Que a viatura encostasse lá Opa É Grande cenoura Deserto, galera Aí, né Se eu for pra aquele lado Lá, nós vamos voltar Lá pro interior Onde nós tá Vamos patrulhar um pouco Aqui na cidade Cidade do centro Aqui mesmo Começam a ver alguém Suspeito Sabe um lugar Onde tem bastante Bastante Que é rio É aqui Deixa eu ver É aqui Vou até marcar Aqui E vai por aqui Vamos dar o balãozinho Aqui Como assim, Carlos Eu jogo à noite Opa Ó, galera Tem uma pessoa Que tá com credenciais Falsas Aqui no aeroporto É Eu vou checar lá Vamos encostar lá E checar Ó, o panto Ah, não Tá bugadão Vamos lá Checar essa Ocorrência Pode dar como É Falsidade Ideológica, né Aí nós Nós vamos checar lá Chegar Não tem como nós Saber se é Verdadeiro Realmente Fake ou não, né Eles Suspeitam Então Chega lá O que que nós vamos fazer Nós vamos Pegar Averiguar Ver o que que Ele vai falar lá E aí nós Conduzimos Pra DP E aí o delegado Vai Tomar as medidas Cabíveis aí Eita Pega Porque olhando Oh, foi mal 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 Relaxa Tava olhando pro chat Aqui Samuel Souza Não sei se eu já agradeci Mas obrigado pelo like Vamos lá Vamos lá Pegar uma identidade Uma identidade na mão E você falar É falso Ou não Então o nosso procedimento A ser tomado Vai ser esse É Pegar e Conduzir o indivíduo Aí pra Para DP Depende também Da reação dele Chegar lá Se ele Oh Meu Deus do céu Me tá ajudando Pra caramba E tiozão Aí Esses carrinhos Tá bugado Depois eu tenho que Pegar o nome deles E substituir Por cima Ou por baixo Ou por baixo Hein Carlos Eu não entendi Se você quis dizer Se eu jogo A noite Tipo Faço live À noite Ou se é No jogo Porque eu Jogo À noite Do jogo Eu até jogo Mas só que É meio Complicado Ah tá aqui No estacionamento Galera Então vamos Checar ali Aqui eles já sabem Se a credencial É realmente Falso Vamos falar Com o guarda Tá acontecendo Alguma coisa Vamos falar Com o guarda Onde nós Temos monquinhos Vamos lá Oxê O cara Vazou pra dentro Galera Vamos lá Vai Steve Vocês é muito lento Véi Vamo 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 Abre 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 Fui Fui É assim mesmo Corno Vamo Para Vamo Tio Meter bala Nesse cara Cara Mulher Não sei Aí vai parar Não Já é Grampo Já é Grampo Vai Desce 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 Deita no chão Vai Deita Deita Agora Vai Vamos dar Aquela Revistada Aqui Não tá Com nada Cara Vai bugar Aí Tirar ela Daqui Mandar ela Entrar Na viatura Tem que Soltar Aqui Peraí Solta Mas vai Abrir Não Será Que eu Não lembro Como que eu Abro A porta Da viatura Bom Eu Lembro que eu Chegava Perto Da viatura Assim Aparecia O botão Já que não Apareceu Vou colocar De joelho Aqui Solta Ela De joelho De joelho Eu acho Que eu Tô fazendo Certo Algum bug Que aconteceu Transporte Aí Chama Uma base Aqui E aguardar Eles chegarem Aí Igor Obrigado Pelo like Igor Seja muito Bem-vindo Opa Chegou Aqui Já Base Zinha Móvel Parou Já Na boca Da caçapo Pronto Pra Conduzir O veículo Eu tô Sem O Mod De chamar Guinche Então Ele vai Ficar Aí Beleza Beleza A mulher Já tá Lá Dentro Lá E agora Só Retomar Mesmo Deixa eu Dar uma Olhada Aqui No Negócio Ah Live À noite Não Eu Não Não Costumo Fazer Não Eu Faço Mais De Manhã Porque De manhã Tá todo Mundo Em casa Trabalhando Eu trabalho À noite Também Então Pra mim É mais fácil De manhã Aí Normalmente Eu abro A live Às É porque Não apareceu Aqui No celular O celular Não mostra O que você Tinha falado Mas Como eu tava Falando Normalmente Eu abro Live Às Às Nove Da manhã Que é o horário Onde já Todo mundo Saiu E aí Eu tô De boa Em casa É que é pra mim Falar alguma coisa Com o guarda Ah Beleza Desolvida Guarda Já tá Indo Pra lá Cara Essa cancela Ela não abre Mas se você Chegar Meio devagar Ela erga Vamos tirar Aqui Ah Vamos lá Vamos lá Na onde A gente ia Falando Vamos ver Se nós Conseguimos Abordar Alguém Lá Conseguir Não é Conseguir Aquele lugar Lá É Zico Cara Essa rua Desse aeroporto É muito Louca Eu tinha Um monitor Secundário Aqui Mas O monitor Principal Não Deu Pau Mas Falar Pra vocês É Foda Aí Ele Usava Nele Dava Pra Me Ver O chat Certinho Tempo Real Responder Todo Mundo Aí Esse Daqui Eu Tenho Que As Vezes Miniminizar A Live Por isso Que As Vezes Dá Uma Travada É Porque Eu Minimizo E Vou Olhar Pra Ver Se No Streamlabs Saiu Algum Comentário Que Não Saiu Aqui Pelo Celular Saiu 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 Ai Joe Encosta Aí Encosta Aí Encosta Você Também Vamos Pra Sim Os Dois Aí Oh Que Foi Que Eu Falei Você Você Também Você Nesse Tinha Problema Com Machina Não Opa 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 Siasse Opa 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 Muita... Muita pessoa. Ah, seis chances. Corre, 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 corre. Meu parceiro já foi de base, galera. Vou pegar a cover. Vamos na manha, correr nós não vai não. Quem for aparecendo aqui vai... Ah! Vem! 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 Ah! 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 Caramba, os caras parou de carro, velho. Viatura chegando na porta. Eita porra, velho. Que loucura, cara. Que loucura, galera. Conseguimos conter, mas infelizmente meu parceiro, olha. Tanto de cara, de ladrão. É... Cadê? Daniel Silva Jr. Obrigado pelo follow, seja todo mundo bem-vindo. Que troca de tiro tensa, velho. Colete já não existe mais pra mim. Olha o tanto de cara. A maioria é nós que derrubou. Até o outro que eu tava abordando que... Ambulância chegando, do SAMU. Olha o tanto de corpo. Corpo de todo lado. Todo lado tem um corpo. Olha a viatura, velho. Olha a viatura. Olha isso. A viatura desse lado ficou cravejada de tiro, velho. Quebrou a lanterna. Sangue espalhado na viatura. Foi muito tiro, olha. Uma ali que eu acho que ainda tem uma ocorrência aí pra... Não, não tem não. Eu ativei o gol de morte da viatura, então ela... Ela limpa automaticamente. Nem era aqui que não havia... Ah, deixa eu aproveitar. Esse daqui é o... Pera aí, galera. Só preciso ver o nome desse carro que eu tenho que trocar ele. Depois substituir. É o... Futo. Cara em futo esportivo. Opa, pinote, pinote, pinote. Meu parceiro foi de vala, galera. Marca mais ou menos aqui o local. Acompanhamento já tem. Parece viatura. Vou chamar o Aga pra nós não perdermos ele. Opa, pinote, 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 pinote. Deixa eu ver mais ou menos onde que ele tá. Vamos tentar encostar lá. Nosso novo membro aí é o Joel Melo. Joel Melo, seja muito bem-vindo. Pô, ele tá na rodovia na nossa frente aqui. Então, só vou marcar assim pra... Galera, lembrando, não esquece de compartilhar com os amigos a live. Não esquece de deixar o like. Se dropar estrela grátis aí pra vocês, manda pra nós. Beleza, galera? Vamos que vamos, vamos que vamos. Eita! Eita! Ó, o águia tá ali em cima. Parece que tem uma viatura junto, colada no indivíduo. Ó, os caminhão tá limpando, velho. Agora é hora da... Bom, espero que ele tenha ido por aqui. Mas foi sim. Tô olhando o helicóptero lá na frente, o águia. Tão na manha. Tomando cuidado. Oh, meu Deus do céu. O cara atravessa a pista toda pra jogar o carro dele na frente da minha viatura. Se as ruínas dando uns bugzinhos assim, galera, é que eu coloquei o mod de rua, viu? Aí ficou assim. A viatura já tá ficando suja, hein? Caramba, o cara tá correndo muito, velho. Caramba, o cara tá ficando suja, hein? Caramba, o cara tá bem na frente, velho. Nós tamo quase colando no águia. Quase. Tá vendo a sirene não, fi? Vamos colando lá. Opa, tem um carro aqui parado, atravessado. Entrou pra cidade já era. Entrou pra cidade já era. Entrou pra cidade já pega. Opa, tem um carro aqui já pega. Opa, tem um carro aqui. O águia tá aqui em cima, ó, colado José Antônio, obrigado pelo like, José Antônio Seja muito bem-vindo à nossa live Eita, raspadinha, raspadinha Vou pegar outro aqui, porque ele vai ter que cair pra alguma dessas Sai, 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 sai Aqui, aqui, agora é nossa Ali Ela tomou um tiro no teto pra ficar ligeiro O carro dele anda muito, é um duque, se eu não me engano Sai, filho Pegou pista, fodeu Ué Chamando o apoio da polícia rodoviária Ah, chegou duas rocãs lá, ó Quando você clica pra achar uma polícia rodoviária Ou vem duas viaturas de polícia rodoviária Ou vem duas motos da rocã Se fosse uma viatura, eu acho que andava mais, ó Olha lá Olha lá, o asiatura já tá em perseguição ali na frente Mas é foda, mandou outra moto da rocã ali na frente Ó, pode ver que as motinhas duas que estavam lá atrás já sumiram Quer, quer saber Agora vamos ver se ele não vai parar, galera Ah, aquela ali, ó Era uma Trailblazer do Thor Olha lá, tá vendo a helicóptero que eu chamei Agora ele para Os cara atira Ainda que era uma viatura do Thor, ó Mas só que ela bugou Aí eu tenho que colocá-la de volta pra desbugar Cadê? Tá aqui na frente Já já vocês ouviram os tiros É, ele parou Não, ele tá vindo Já já usam os tiros dele Dele com a atividade da Nusa atirando Aqui é um águia Ah, ele tá em cima aqui, ó É difícil, galera, acompanhar o cara Pode ver que eu tô pisando Mas a viatura tá 170 por hora Mas o carro do cara anda muito Igor, obrigado pelo follow Igor José Antônio Eu acho que eu agradeci, né Ai, velho Agora fudeu Caramba, os cara não abrem caminho, velho Caiu a cidade Sentindo Praça dos Cubos Não, virou Sentindo DP Na cidade ele não Tá, pega Eita Já era Acabou seu pinote, filhão Acabou o pinote desse, galera Esse daqui já era Esse daqui já era o pinote dele Estacionar a viatura Seu carro pode andar mais que minha viatura Mas não mais que um tiro Ele assumiu Ele assumiu o corpo Não, sumiu não Não, sumiu não Já vem ambulância aí Tirar esse carro daqui Olha a força desse carro É injusto Bom, vou deixar esse carro aqui Bom, vou deixar esse carro aqui Tchau, tchau E aí